Música Salve a todos, estamos em Parashat Itro Nossa Parashat, uma Parashat muito importante que está escrito Os Dez Mandamentos Esses Dez Mandamentos estão aparecendo Também no rumo de Devarim Na Parashat de Vait Hanan Tem também esses Dez Mandamentos E tem algumas Diferenças entre Os Dez Mandamentos De Parashat Itro E os Dez Mandamentos De Parashat Vait Hanan Nossos sábios falam Primeira coisa muito importante Que tudo foi falado De Hashem no Ar Sinai No mesmo momento Só Hashem consegue falar Só está sendo apresentado Para o Am Israel Os Primeiros Dez Mandamentos No Parashat Itro Que está no Humash Emot Os Outros Dez Mandamentos No Parashat Vait Hanan E hoje a gente vai tentar entender As Diferenças Entre O que está aparecendo No Itro E Parashat Vait Hanan E qual é o motivo Então vamos falar Da primeira Diferença Que é mais famosa Parashat Itro É para lembrar do Shabbat Afim de Santificá-lo Isso como a gente faz Lembrar do Shabbat A famosa Mitzvah De Kiddush O Vinium A gente lembra do Shabbat Isso é o Mitzvah Do Kiddush Parashat Vait Hanan Tem escrito Chamou O Retiom A Shabbat Que deixou Guarda o Shabbat O que quer dizer Guardar o Shabbat Não fazer coisas Proibidas no Shabbat Não pode Fogo Não pode construir Não pode semear Tudo isso tem Trinta e nove Coisas que são Proibidas fazer Shabbat Isso chamou O Retiom A Shabbat De Kiddush Isso é a primeira Diferença Segunda diferença O motivo Por que Precisa fazer o Shabbat Parashat Itro Nossa Parashat Tem escrito O motivo É Porque Hashem Ele Criou O céu A terra A criação Era nos seis dias Ele descansou Nos sétimo dia Também Por isso Que Hashem Ele abençoou E o Shabbat Santificou Ele É um dia De descanso Por isso Que precisa Fazer o Shabbat Isso no Parashat Itro O Parashat Veitranah Tem escrito O motivo é Porque você Ficou como escravo Lá no Egito E você precisa Se lembrar disso Por isso Hashem Está te pedindo De fazer O Shabbat Então totalmente Motivo diferente E aparentemente Que não tem nada A ver Com o Shabbat O fato De ficar lá No Egito O que tem a ver O Egito Com o Shabbat Podemos falar Pesach As festas Têm a ver Com a saída Do Egito Agora o Shabbat Ficou Conectada Com a saída Do Egito Isso a gente Precisa Entender Também A terceira Diferença Porque Te escrit Todos os mitos Não te escrit Faz isso Asi que Hashem te ordenou E está agora Ordenando Então Que quer dizer Asi que Hashem te ordenou A última Diferença É que Te escrit Lo Tachmod Parashat O Lo Tachmod Non Co-bisar Nós sabemos Não co-bisar Que quer dizer Alguém Que Enviou Ou Que Quero Coisas Do Outro Mas Ele vai Ele Comprar O Objeto Que Quer Do O Isso Lo Tachmod Parashat Vaitranah Tem escrito Lo Tachmod Quer dizer Nem pode ter Uma vontade Das coisas Do outro Mesmo Sem Comprar As coisas Do outro Então Isso A diferença Entre Esse Lo Tachmod Parashat Itro Lo Tachmod Parashat Vaitranah Tem mais Diferências Ou a gente Vai falar Somente Essas Quatro Diferências Então Agora A gente Vai Entender Qual A diferença Uma coisa Muito Básico Parashat Itro A gente Está Falando Com Todo Am Israel Que Saiu Do Egito O povo Está Em uma Situação De Impureza E Agora Nesse Momento A gente Quer Dar Para Eles Uma Injeção De Santidade De Que Dusha Se Aproximar Até Eles E Nesse Momento Está Apresentando Assim Na Torá Uma Forma Dos Dez Mandamentos Afim De Elevar O Am Israel Certo Porque O Am Israel Agora Essa geração Que Saiu Do Egito Está Em Uma Situa Muito Difícil Não É Agora Momento De Pedir Deles Demais Não É Agora Momento De Falar Para Eles Se Afasta De Tudo Material Que Vocês Têm Toda Impureza Que Você Tem Agora Todo Objetivo É De Elevar Eles De Elevar Eles O Outro Outra Que Está Escrito Lá Parashat Vait Hanan É Outra Geração Totalmente Que Já Está Quarenta Anos Num Deserto Já Está Com Hashem Abraçando Eles Com As nuvens Comendo Maná Incrível Está Uma Situação Nos Braços De Hashem Eles Menos Precisam Uma Injeção De Kiddushah Eles Precisam Um Equilíbrio Eles Não Vão Se Achar Como Se Fosse Que Eles São Anjos Se Lembrar Que Eles Têm Uma Parte Material Se Afastar Da Parte Material Pode Cobrar Deles Mais Do Que A Geração Que Estava Lá No Início No Momento Mesmo Dos Desmandamentos Que Aconteceu 49 Dias Depois Da Saída Do Egito Lá Na Parashat Veit Hanan Que Faz Parte Do Humash Devarim Que O Humash Se Chama Repetição Da Torá Lá Está Escrito A Parte Mais Que Dá Para Cobrar Mais Dessa Geração Por Isso Que Tem Essas Diferenças Então Primeira Diferença A gente Falou Toda A parte Do Kiddush Então Toda A parte Do Kiddush É A parte Da Elevação Kiddush Quer Dizer Santidade Que Esse Dia Tem Uma Coisa Muito Espiritual Nesse Dia Isso É Nessa Geração Precisa Agora Elevar Eles E Falar Para Eles Olha Mesmo Que Você Acha Que Você Está Lá 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 Embaixo Você Consegue Nesse Dia Se Você Guarda O Shabbat Você Vai Fazer Kiddush Tefilah Torá E Tudo Isso Você Fica Parceiro De Hashem Com Criação Do Mundo E Considerado Que Você Parceiro De Hashem Alguém Que Faz O Shabbat Parceiro De Hashem A Criação Do Mundo Mas Nesse Dia Não Tinha Criação Nesse Dia Hashem Descansou Aparentemente A resposta É a Seguinte A A Hashem Terminou A Criação No Sétimo Dia Precisava Falar No Sexto Dia Não No Sétimo A Criação Mais Material Aconteceu Nos Seis Dias A Criação Espiritual A Parte A Parte Que É Verdade O Mais Importante A Benção De Tudo Hashem Kio No Sétimo Dia E Isso Que Dizer Vayan Ach Bayom A Chevi La Nuach Descansar Mas La Nuach Também É Pousar Hashem No Sétimo Dia Pousou Dentro Do Mundo E A Parte Espiritual Foi Criada Nesse Dia A Parte Da Benção Isso Que Vai Abençoar Ou A Semana Inteira A Gente Está Fazendo Halot A Gente Tem Três Dias Da Semana A Gente Faz A Berahá Sobre Halot Abençoando A Semana Inteira A Gente Fala Para Essa Geração Você Tem O Poder Quando Você Guarda O Shabbat Você Está Criando Toda Parte Da Berahá Da Benção Dentro Do Mundo E Você Precisa Acreditar Que Você Consegue Chegar Para Esse Kedushah Primeira Lá Que Está Escrito No Ito Está Falando Somente Como Se Fosse Para Dar Coragem Para Ajudar Essa Geração Para Eles Acreditar Isso Motivo De Shabbat Criação Do Mundo Você Consegue Ser Um Parceiro De Hashem Na Criação Do Mundo Incrível Isso Que Está Escrito Na Primeira Nos Primeiros Mandamentos Que Está Escrito Ito Faz O Kedush Agora Não Estou Te Pedindo Para Aguardar Para Não Fazer Estou Te Pedindo Para Fazer Para Acreditar Em Você Agora É O Momento Da Livação Por Isso Também Não Dá Para Cobrar Eles Está Escrito Tavih Havet Me Rassou Respeitar Os Pais Porque Você Está Grato Eles Te Deram Tudo Você Precisa Respeitar Os Pais E Também Está Escrito Lothar Mod Não Cobiçal Não Escrito Não Cobiçal No Coração Isso A Gente Não Está Pedindo Da Primeira Geração Não Faz Uma Ação Tanto Você Quer As Coisas Do Outro Você Vai Lá Comprar Isso É Errado Então Isso É Da Primeira Geração A Segunda Geração Depois De Tanto Tempo No Deserto A Chama Abraçando Eles Estão Já Estão Elevados Agora A Gente Precisa Dar Um Equilíbrio Chamor Etiyama Shabbat Precisa Ter Cuidado Você Tem Também Uma Parte Material Você Não É Anjo Totalmente Se Afasta Nesse Dia Toda A Parte Construção Todas Suas Coisas Toda Semana Se Afasta Chamor Guarda Isso E Também Porque Lembra Que Você Estava Lá Escavo No Egito Quer dizer Você Lembra Que Você Tem Uma Parte Do Egito Dentro De Você Tem A Parte Material Dentro De Você E Não Se Acha Que Você Já É Como Anjo Você Precisa Saber Também Se Afastar De Toda A Parte Material Nesse Dia Do Shabbat Isso É O Shabbat O Shabbat Temos As Duas Coisas Aqui Duxar Elevação É Se Afastar Do Material Isso É Feito Da Primeira Geração A gente Está Pedindo De Se Elevar Não Dá Para Afastar Segunda Geração A gente Fala Se Afastar Do Material Então Agora Para Essa Geração Segunda Geração Não Somente Respeitar Os Pais Por Que Você Precisa Reconhecer O Bem Que Eles Te Fizeram Assim Que Hashem Te Ordenou Não Só Por Reconhecer O Bem Se Alguém Nos Pais Não Fizeram Nada Para Ele Mandaram Ele Para Ser Adotado Precisa Respeitar Precisa Agradecer As Pessoas Que Adotaram Ele Mas Para Quem Precisa Agradecer Mais Respeitar Mais Se Adotaram Então Isso Uma Coisa Está Escrito Natural Não Dá Para Entender Você Faz Mitzvot Não Por Que Você Entende Por Que A Ordenou Fazer Isso Está Escrito Na Segunda Geração Também Na Segunda Geração Está Escrito Não Comissar Com No Coração Não Somente Que Não Pode Ir Lá Comprar Uma Coisa Que Você Está Vendo Do Outro Mas Nem No Coração Pode Enviar Pode Querer As Coisas Do Outro Não Pode Ter Essa Vontade Por Coisa Do Outro Então Não Pode Isso É Só Para Terminar Uma Grande Explicação Se A gente Está Olhando Lá No Passuk Não Pode Comissar A Casa A Mulher O Buch A Torá Está Falando Todos Os Detalhes Aí Depois Termina É Tudo Que O Outro Tem Então Fala O Admonikot Pergunta Se Já Falou Todos Os Detalhes Para Que Falava Aqui Explica Uma Coisa Incrível Ele Fala Se Você Quer A Casa Do Outro O Carro Do Outro Tudo Que Ele Tem Sabe O Que Você Precisa Fazer A Shem Te Fala Também Pegue Os Problemas Dele Você Não Pode Só Começar As Coisas E A Gente Normalmente Só Olhe As Coisas Boas Que O Outro Tem Então Isso Resumindo Isso Que A Gente Pode Aprender Também Para Nossos Filhos Para Educação Que A Shem Ensina Para A Gente Primeira Geração Agora Saíram Do Egito Vai Lá E Dá Palavras Boas Eleva Fala Para O Filho Como Ele É Bom Como Ele Consegue Não Vai Brigar Para Ele As Coisas Que Ele Faz Agora Ele Não Consegue Não Consegue Receber Isso Depois Que Você Conseguiu Elevar Seu Filho Agora Ele Gosta Das Coisas Da Torah Dos Mitzvot Da Tefilah Agora Não Deixa Ele Do Lado Vai Lá Dando Moral Para Ele Você Afasta Da Coisa Material Pode Dar Moral Para Ele Porque Ele Consegue Receber Isso Como Falando Shlomo Amelech Chanoch Lanar Al Pidarko Vai Educar O Filho Diacordo Kamino Neli Diacordo Omongilita Você Pode Educar Ele E Fazer Ele Ser Elevado Fazer Ele Ir No Kamino Serto Shabbat Shalom Serto 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 Serto